Cara, mó maneiro, é muito show. Eu tô aqui esperando. Eu estou vendendo itens. Para mim. Caraca, servidor lotado. Servidor lotou? É, tá dizendo que tá lotado aqui pra mim. O Baixa Memória, ah não, não é Baixa Memória não. Já sabe que era o Baixa Memória, que isso, cara? Não é porque o nome aqui do cara era Baixa Memória Z. Ah, mas desculpe disso, meu nome dele é Baixa Memória. Calma aí, já volto, já volto. Recrone, zero. Por que todo mundo tem que botar um zero na última letra de alguém famoso? Tô esperando aqui. Ele é o original, só que não. É, eu tô esperando aqui. Que foque, eu já nasci. Eu voltei aqui pro negócio, já levou pra pensar no joelho. Aqui, eu tô aqui no Hot Potato. H4, ué. Pera. Eita, vamos na 7, liberou a 7. Bora esperar acabar. A 7? Sim, sim. Você tá no Hot Potato? Sim, cara. Não, liberou ainda a 7 aqui não. Ah, pra mim só tem HP4. Não, eu tô dizendo aqui que o mapa liberou, mas ainda tá desligado. Ah, tá. Entendeu? Que só tava até a 4 naquele dia. Uhum. Eu tô esperando todo mundo aqui. Todo mundo tá no Ginead Mania? Eu tô. 3, 2, 3. Mano, eu quero de 5. Aí, 5. Caraca, meu PC tá rodando. Dark Light. Dark. Eu sou muito sortudo. Dark. Eu consegui uma espada de... Ó, eu fiz uma espada de ferro e encantei. Repulsão 1, aspecto flamejante 1. Tá de sacanagem. Guarda ela, guarda ela. Não, guarda ela. É meu, maninho. É meu. Guarda ela. Eu tenho um baú aqui. Ninguém pode mexer. Sério não, se alguém usar... Eu já tô aqui no Ginead Mania, véi. Sim. Também. Ah, não. Um abriu, mas já todo mundo entrou e tal. É no Hot Potato? É. Olha isso que legal. Eu tô esperando no MP7. No HP7. De manhã eu fui no HP7. Esse baú aqui do canto, só de um baú. Caraca, cara. Entra no Ginead Mania Dark. Olha que legal. Olha, eu tô muito feliz, velho. Caraca. Não, entra no Ginead Mania, cara. Pô, todo mundo... De manhã, a gente foi no mercado e comprou um suco. Daí minha mãe falou assim, Ah, deixa no freezer pra ficar... Porque agora tá quente. Bom, mas eu vou deixar no freezer daqui 5 minutinhos e eu pego. E quando eu deixei no freezer, eram 7 horas. E agora já são 10. Tá empedrado. Doce, velho. É igual de game. Caraca. Hot Potato. Hot Potato. É. Aí, ó, o HP2 tá reiniciando. Peraí, tô eu e o Junior. Tô eu e o Junior aqui. O HP2 tá reiniciando. Vai. Vamos pro HP2. É, é. É, é. É, é. É, é. É o HP7, cara. É o HP2. HP2, cara. Tá bom, tá bom. Eu tô clicando que nem um doidão. É, é. É 9, então. Aí, abriu, 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 abriu. Aí, entra aí. Entrei, entrei, entrei. Tá todo mundo aqui? Fui o primeiro entrar. Junior, Rê, Rê, Derifal. Fui o primeiro entrar, cara. Oi. Eu tô dando oi no chat. Ah, eu falei. Eu falei. Ah, blá, blá. Eu vou falar. Fandau, blá, blá.